Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Modo Carreira aqui na Inglaterra com o West Brom, que tá sensacional, né, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Cristiano e estamos de volta aqui com algumas estatísticas aqui da temporada até o momento, né, pessoal? Já chegamos aqui no dezembro, né? Então a gente já vai virar o ano aí pra 2027, algumas estatísticas interessantes. Próximo episódio tem a abertura da janela de janeiro, então já sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Começo mostrando pra vocês que Palmer, por enquanto, tem 14 jogos em 9 rodadas, ele não sofreu gol. O nosso capitão é diferenciado, né, galera? Fazendo uma baita temporada, o líder de assistência aqui e de artilharia são jogadores do Chelsea, né? O Nico Williams e o Cole Palmer. O time do Chelsea aqui tá bem bom, né, galera? No quesito artilharia, a gente nunca aparece porque o nosso ataque nunca está entre os melhores, né? A gente poderia ter o Garcia, mas ele se lesionou, né? E no episódio de hoje mostrar pra vocês que nós teremos as três rodadas aqui da Premier League. Vamos dividir esse mês de dezembro aqui em dois episódios, tá, galera? É, nós vamos fazer hoje o jogo contra o Manchester United, já começa bem difícil, Copa da Liga, vamos poupar o nosso time, Northam Forest e Ipswich. E aí no próximo episódio a gente fecha dezembro aqui contra o Budermouth e o LutonTal, que teremos a abertura da janela. E dessa vez, né, galera? Então perguntei aí pra vocês nos últimos episódios, né? Eu acho que dá pra gente tentar beliscar uma Copa, porque se a gente passar do Luton, a gente já vai estar na semifinal da Copa da Liga, a FA Cup vai começar no próximo episódio e vamos estrear contra o Ipswich, né? Temporada passada a gente deu muito azar de ter pegado o Manchester United, né? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, os reforços que a gente trouxe estão jogando uma bola absurda. A gente tem alguns jogadores cansados, mas dá pra ir com a nossa base titular. E eu vou falar um negócio pra vocês, pessoal. Até alguns aí, né, que não gostaram de algumas contratações que a gente fez, estão gostando aí do desempenho dos jogadores. Eu vou falar um negócio. O que o Sangante tá jogando, galera? Eu achei que eu ia sentir muita falta do Marmol, mas o Sangante entrou e tá doutrinando ali na defesa, né? O Dorley também muito bem. O Ajay, que veio muito bem na temporada passada nessa, começou mal e a gente também não tá sentindo falta dele. Então, os reforços encaixaram muito bem aqui no nosso time, né, meus amigos? Então, sem mais delongas, like, comentário, compartilhamento do vídeo. Bora lá, vamos chegar ao 11 mil. Quem não viu, ontem saiu aí um reconstruindo com o Genoa, bem legal. Depois dá uma conferida na playlist e deixem sugestões de outros times pra gente reconstruir também. Galera, sem mais delongas, vamos lá. Outro effort contra o United. Bora pra cima do Manchester e tentar ganhar. Vamos lá, meus amigos. Outro effort, o teatro dos sonhos. É o palco do primeiro jogo do episódio de hoje. A gente já começa com um jogaço. Fim de tarde aqui em Manchester, ou seja, então finalzinho de tarde. Segundo tempo aí já vai estar anoitecendo, refletores ligados. Moizaco aí pro Delite, zagueirão holandês muito bom. E a gente vai ter um desafio pedreira aqui pela frente, né, galera? Mainu, Garnasho, o Anthony tá de titular aí, né? O Gart deu pra vir ali também. Delite na zaga. O time do United é muito bom. Elk Denrag aqui ainda continuou mais na vida real até que enfim ele caiu, né, galera? Vamos lá. A gente já começa aí com um baita desafio, mas os jogos contra os times grandes a gente tá jogando muito bem, né, galera? Surpreendentemente, a gente tá jogando bem, o time tá conseguindo surpreender e vamos lá, né? É um jogo extremamente complicado. Alguns torcedores, né, no último vídeo até chamaram o nosso time de Robin Hood, né, galera? Por mais que a gente não está entre os mais fortes, só que a gente deu pontos ali pra times que estavam na zona de rebaixamento, né? E sendo que a gente tinha ganhado pontos de times da parte alta da tabela. Então, vamos tentar, né, manter essa sina aqui de ganhar pontos dos times grandes e ganhar pontos nos jogos que a gente tem que ganhar, que é o nosso campeonato, né? Nosso time vem muito bem aí, bem consistente. A gente não veio na retranca nesse jogo, né? Viemos no nosso 4-3-3. Vamos lá. Nossa, o Konatê já perdeu a dividida ali. Ih, passe errado. É, Konatê, se cuida, hein? Janela de Janeiro tá abrindo, você fica esperto. Passe errado ali, o jogo começa com erros aí dos dois times. Boa, recuperação do Jansen. Tá passando ali o Kyogo na habilidade. Perdeu. Nossa, o jogo começa muito perto de ganha. Olha o Anthony. Errou o passe, Anthony. Que fase do Anthony. Sai jogando aí o nosso time. Vai, Vic. Bola no Konatê. Ele abre bola. Bola no Semene. Vamos lá, Semene. É o outro que tá precisando mostrar futebol também. Vem o Goxuco. Olha o Semene se mandou. Boa bola. Tentou... Oh, Semene. Eu não sei se o Semene tá sendo contaminado pelo Konatê ou vice-versa. Só sei que os dois tão mal, mas vamos lá. Nossa, que jogadaça do Garnacho. Vem Bruno Fernandes. Sangante vai lá com essa grande fase do Sangante aí. Passou. Só que o Bruno Fernandes driblou. Malássia. Vem o Sangante fechando as portas ali. Vem bola. Anthony. Aí não, né, Anthony? Anthony de pé direita. Aí é... Nossa, Dorley. Saiu jogando errado. Vamos, Goxuco. Passa no Anthony. Travado. É, nosso time começa errando alguns lances aqui na defesa. Vem o escanteio. Olha a bola aí. Era a cabeçada. Palmer. Defesaça. Espalmou o Palmer. Bruno Fernandes. Começa na pressão o United. Vamos tirar o Gart. Tenta fechar o Jansen. Desarmou. Recursa a bola. Meu Deus, bateu errado ali. Nossa, pane geral. Pane geral. Vem o Goxuco. Foi falta não, Juiz. Foi falta não. Bruno. Palme. Meus amigos, galera. Estamos em pane. Pane elétrica aqui na nossa defesa. Falhas atrás de falhas. É novo o escanteio. Olha o passe. Van Evi que conseguiu. Recuou no Palmer. O Palmer abriu no Dorley. Só sufoco nosso até agora. Estamos tomando pressão. Vamos tentar encaixar aqui a bola desviada. Vem o Dorley. Meteu no Kyogo. Bolinha no Swift. Passou bem. Bom lance, hein? Vem o Konate. Abre lá em... É! Konate. Perdeu. Olha a bola. 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 Vem o Kyogo. Olha o Konate se mandando. Isso! É agora, Konate. Mostra o que você sabe. Vamos lá, vamos lá. Ele vai. Vem o Delete. Nossa, o Delete só pôs o corpo. Só pôs o corpo. Na frente o Konate ficou sem. Bola no Swift. Puxou. Avança. Vem o Swift. Arrancando. Olha o Konate se mandando. Bolinha nele. Se posicionou bem. Bateu. Truban. Grande defesa. Se posicionou bem o Konate. Que defesa do goleiro. A gente chega. Olha o Dorley. Ganhou mais uma. Ganhou mais uma. Vamos aproveitar agora. Vem o Kyogo. Na habilidade. Nossa, o Pedro Po veio bem na marcação. Tem o Swift ali no meio. Vamos tentar lançar nele. Bola trabalhada. E Ansem. Meteu. Boa bola. Na habilidade. Vem a bolinha. Trabalha o time. Bonito, hein? Tá bonito. Tá bonito. Olha lá. Vamos, Konate. Esticou. Nossa. A intenção foi boa. Recuperou. Recuperou. Vamos, Swift. Dá pra bater. Pra fora. E tá aí, galera. Apitou o juizão. Fim do primeiro tempo. Podemos resumir que o início foi do United. E a reta final a gente melhorou. Criou. Então, tá equilibrado. Passamos apuros ali em algumas falhas. Mas, por enquanto, tá 0x0. Olha o Anthony. Ganhou bem ali. Sangante. Trave espetacularmente. Sangante. Ele vai na disputa. Tira daí. Time. Três jogadores do West Brom ali na bola. Ganhou. Vem Semene. Vamos lá. Semene. Tá precisando aparecer. Protegeu. Nossa. Mas o Konatê, ele é imprestável ali no ataque. Impressionante. Lembrando o Fernandes. Vamos lá, gente. Não vamos vacilar aqui na defesa, não. Jansen. Vamos lá. Volta todo mundo. Volta todo mundo. Olha o Dorle. Isso, Dorle. Ai, pai. Vem o Endre. Recuperou. Ah, pegou na mão dele. Que pecado. Volta de longe aí. Eles fazem jogadinha ensaiada. Delete. Mas se a gente rouba essa bola... Errou o passe. O Delete. Vamos. Na habilidade. Vamos, Kyogo. Vamos. Enca... Ah, nossa. Mas a volta do Pedro Porro. Espetacular. A velocidade que ele voltou. A gente não conseguiu engrenar. Vamos, Gostuco. Roubou bem a bola. Vamos, vamos. Olha o contra-ataque aí. Vem o Semene. Oh, Semene. É outro que tá também numa fase bem ruim. Garnacho. Meteu a bola no meio. Avança. Vem o Gart. Olha o Endre. Perde e ganha. Melhor pra gente. Melhor pra gente. Konatê. Perdeu pro Mainu. O Konatê tá sendo engolido pela defesa do United. Olha o Bruno Fernandes. Olha o Bruno. Meu Deus. Sangante. Trava. Espetáculo. Vem o Garnacho. Passou. Vem o Endre. Nossa. O Endre pegou. Atrasado. Chegou atrasado. Pegou o Enesiri. Ai, ai, ai. Será que vai vir cartão? E vem amarelo pra ele. Galera, primeira alteração. Aproveitar essa falta aí. Konatê realmente não deu nesse jogo. Vem Grant. Vamos lá. Ai, ai, ai. Falta perigosa. Vem Bruno. Meu Deus do céu. Que golaço. Gol do Manchester United. Uma cobrança surreal. Nossa. Que que é isso, galera? Nem três goleiros pegariam essa bola. Meu Deus. E a barreira pulou. Mas que que é isso? Que cobrança indecente do Bruno Fernandes. Impressionante. Nossa, galera. O Grant acabou de entrar. Isso aqui não tem o que fazer, né? Ai é méritos total do adversário. Méritos total do Bruno Fernandes. Que gol espetacular do Bruno Fernandes. A gente sai atrás ali. Depois de ter tomado um sufoco. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos tentar. Será que a gente consegue buscar pelo menos um empate? Vamos tentar. Vem o Dorley ali tentando. Volta todo o nosso time. O Swift foi impecável. Foi impecável. Vamos. Vamos, Semenho. Só mais você. O Malá, você não tem força pra te acompanhar, não. É isso. É um tanque. É um tanque. O Semenho. Protegeu o bonito. Olha lá o Grant. Aí, eu acho que ele tá impedido. E tava. Oh, Grant. Que vacilo. Bola aí. Ganhou o nosso time. Viu o Kyogo. Na habilidade ali. Protegeu o avanço. Kyogo. Que jogada. Dá pra bater. Travado. Vai sair. Saiu o escanteio. Galera, jogada ensaiada aí. Sangante tentou subir. Melhor ali pra defesa. Olha o Goshuko. Ganhou. Semenho. Abriu. Vem bola. Vem bola. Ele conduz. Ele conduz. Tem liberdade ali pelo meio. Meteu. Semenho. O Goshuko. Protege. Vem bola. No Swift. Dá pra bater. Swift. Desvia a bola. Olha lá. Vem. 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 Bem demais. Bem demais. Bem demais. Olha o Grant. Ele faz o giro ali. Semenho se mandou. Vamos Semenho. Vamos ganhar uma Semenho. Puxou. Puxou bem. Puxou bem. Protegeu. Aí ele é forte. Aí ele é forte. Rola lá no Grant. Meu Deus. A zaga chegou. Final de jogo. Vamos lá. Vamos lá. Bolinha aqui no Semenho. Ele protege. Avança. Segura. Ganhou. Bola no Grant. Protegeu. Tá livre. Tá livre. Vem. Ah. Tá de sacanagem. Eu apertei errado, galera. Ai. Que falha. Era pra ter dado um super chute. Aí pegou no de cobertura sem querer. Vai pra merda esse lance, caras. A gente perde com um gol surreal do Bruno Fernandes. Meu Deus. Que ódio. Sem querer eu errei o botão aqui, galera. Me perdoe por essa falha. Ai, ai, ai. Mas assim, né. Perder pro United em Old Traffle. Perfeitamente normal, né. Mas vai ficar aquele gosto amargo. A gente teve algumas chances. Mas alguns jogadores jogaram muito mal, galera. O Semenho fez uma partida horrorosa. O Konate nem preciso falar nada. Ai, ai, ai. Derrota a Marga. É, galera. Falar um negócio pra vocês. Jogo bem equilibrado. Acho que se tivesse ficado 0x0, 1x1, tava de bom tamanho pra gente, tá. Bom tamanho. Jogo equilibrado. Nossos defensores ali foram bem tirando os momentos de pane ali do primeiro tempo. Mas, infelizmente, é mais uma derrota no campeonato pra gente. É, meus amigos. Tamo de volta aí. Manchester United 1. West Browl nada. Com um gol surreal do Bruno Fernandes a gente perde. E olha só. Dois dias pra nossa próxima rodada que é o Lutontal. Porém, é jogo de Copa da Liga, galera. E vamos dar uma conferida aqui porque o negócio é o seguinte, galera. É, a gente tem que dar moral pros reservas também que eles que chegaram aqui nas quartas. Só que se a gente passa, a gente estará na semifinal. Então, assim, é interessante, né. Vamos com os reservas aqui. Mas a gente pode olhar com outros olhos aqui. Caso a gente avance do Lutontal pra essa Copa da Liga, né. Que, quem sabe, poderia ser uma chance de título pra gente. Porque, assim, aqui na Primeira Liga a gente tá no meião de tabela, né. Décima colocação pra brigar por uma, vamos supor, Conference League, né. Seria ali o sexto lugar. 25 pontos. Ainda tem muito campeonato pela frente, né, galera. Mas, eu acho um sonho meio difícil. E depois a gente vai ter times ali de rebaixamento que a gente tem que ganhar, né, galera. Então, vamos lá. Vamos tentar avançar aqui na Copa da Liga, Lutontal. E aí, como não é a nossa prioridade, né, galera. Vou jogar aqui normalmente. A gente vai com o time todo reserva. Aí, quando acabar o jogo, eu trago os melhores momentos aqui pra vocês, né. Porque depois a gente vai ter rodadas importantes ali pela Primeira Liga. Vamos lá. Vamos tentar avançar o jogo. Vai ser difícil. Vai ser fora de casa na casa do Luton. Mas, bora pra cima deles. Rotacionar. Descansar os titulares. E tentar avançar de fase. Vamos lá, meus amigos. Estou de volta aqui com vocês, então. No exato momento que pôs ponto final, juizão. Galera, let's go. Chegamos à semifinal da Copa da Liga. Mas, digo a vocês que foi o jogo mais horroroso da temporada. Galera, o jogo foi o time reserva do West Brown com o time reserva do Lutontal. Então, vocês já imaginam que joguinho tenebroso que foi. E com um gol extremamente bizarro. E o gol é tão bizarro que tinha que ser do Konaté, galera. Ele numa péssima fase. Aí, o Lutontal quis ajudar o nosso Konaté. O Lutontal falou assim. Konaté, faz o gol. Faz o gol. A gente foi melhor, tá, galera. A gente jogou mais que os caras. Mas, assim, o Konaté jogou bem também. Mas, eu vou falar um negócio pra vocês. Que joguinho horroroso. Vou mostrar o gol aqui pra vocês. Que foi bizarro. Olha só. A gente recuperou a bola na saída de bola. O zagueiro, galera. Ele errou o bote. E o goleiro, eu acho que ele ia sair. E ele deu uma travada ali no zagueiro. Porque o zagueiro chega. Então, foi um gol extremamente bizarro. Um gol horroroso. Uma falha ridícula ali da defesa, né. Porque eles tentaram sair. A gente roubou a bola. Aí, o zagueiro tentou cortar. Não conseguiu. O goleiro meio que foi sair. Desistiu de sair no meio do caminho. E aí, o zagueirão atrapalhou o goleiro. E com esse gol bizarro. Não interessa. O que interessa é que a gente ganhou, galera. E significa que estamos na semifinal da Copa da Liga. É, meus amigos. Essa cena é rara. Raríssima. Mas, de vez em quando, acontece. Konaté foi eleito o melhor em campo. Olha só. A gente já tem partida daqui três dias. Mas, vamos ver se teve o sorteio aqui, né, galera. Vamos dar uma olhada aqui na Carabao Cup. Como que ficou. É, ainda vão ter os jogos, né. Então, vou avançar os dias aqui. E volto com vocês. É, galera. Então, pelo jeito, o nosso jogo abriu mesmo, né. Porque já chegou no dia aqui do confronto nosso contra o Nottingham Forest. E ainda os outros jogos da Carabao ainda não aconteceram. Mas, não importa. O que importa é que a gente avançou de fase, né, galera. E agora, o negócio é o seguinte. A gente tem Nottingham Forest. E vamos pegar depois o Ypswich, que é o Lanterna. Galera, o negócio é o seguinte. Temo que conseguir duas vitórias pra ver, né. Se a gente ganhar os dois jogos, a gente vai a 26 pontos, pessoal. 26 pontos e dá pra sonhar com aquele algo a mais, né. Então, bora lá. Já chegou o dia aqui do jogo contra o West Brawl, né. Vamos dar uma conferida aqui. A gente conseguiu descansar e é isso. É isso que eu queria, galera. Descansamos todos os titulares. O Konaté, ele é jovem, tem muito fôlego, né. Então, por mais que ele jogou o jogo passado, ele tá bem condicionado aí pra essa partida. Vamos lá, galera. Força máxima. Joguei em casa. Então, a gente vai no 4-3-3. Bora pra cima do Forest. Vamos em busca da vitória. Vamos lá, meus amigos. Mais uma rodada de Premier League. Voltamos as atenções à Premier League aqui novamente. Vamos pegar duas rodadas agora de times que estão abaixo de nós na tabela. Oportunidade pra gente ganhar, galera. Oportunidade pra gente ganhar. Então, vamos tentar fazer o dever de casa, né. E aquela chuvinha marota. Chegou, né, galera. Fim do ano na Inglaterra é isso aqui. É chuva, neve, inverno pegando, né. A gente vai chegando aí na reta final de 2026. Vamos lá. Confronto que tem rivalidade, tá, galera. O West Brom e o Northam Forest tem rivalidade entre as equipes. Esse é um jogo bem duro, bem complicado. Mas a gente vem bem, né. E vamos ver se esse golzinho aí do Conatê na Copa da Liga dá um gás pra ele aqui, né. Agora, quem tá precisando melhorar também é o Semênio, né, galera. O Semênio não vem bem nos últimos jogos. Vamos ver se aqui a gente consegue fazer um bom jogo, né. E buscar a vitória. Deu a saída aí. Rolou a bola. Vamos lá. Toca a bola aí o nosso time. O Dorley já vem se mandando ali pelo lado. Grande bola. Olha o Conatê ajeitou. Bateu. Desviou na zaga e escanteio. A primeira chegada é nossa. Jogada em saída na primeira trave. A zaga tirou. Vai sobrar lá no Ender. Vamos lá, Ender. Conseguiu escorar a bola no Swift. Dá pra bater. Travada ali pela defesa. A gente começa na pressão. Olha o Conatê. Roubou a bola. Vem Semênio. Vamos lá. Bolinha. Procurando o Conatê. Olha lá. Olha lá. Carlos Miguel. Carlos Miguel duas vezes. Quase que essa bola sobra pro Conatê. Vamos lá. Vamos lá. Ganhou o Ender. O jogo começa. Ah. O Juiz deu falta. Chama o Swift de novo. Protegeu bem. Olha o Conatê se mandando. Puxou. Ajeitou. Bateu. Carlos Miguel. O goleiro brasileiro brilha de novo. E o Conatê. O jogo está aparecendo bem. Segundo a finalização dele. Segundo a defesa do goleiro. Olha o Gossuco. Olha o Gossuco. Apertou. Quase que deu pra roubar. Nossa. Bola roubada. Quase. Ivan Evick. Ender. Por baixo. Espetacular. O desarme do Ender. A bola sobrou no Dorley. O jogo é pegadíssimo. Vem o Swift. Clareou lá no Conatê. Ele parou. Prendeu. Boa jogada do Conatê. Tentou acionar o passe. Ficou mais pra defesa. Olha lá. O Swift roubou. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Conatê. Vai esticar a bolinha. Lá no Kyogo. Ele bate bem daí. Ajeitou. Bateu. Carlos Miguel. Impressionante. Mais uma defesa do goleiro brasileiro. Incrível. Swift. Que bolaça do Swift na habilidade. Vem o Japa. Chamou a tabelinha ali com o Conatê. Os dois estão se entendendo bem. Olha só que jogada. Que jogada que tabela. Vem ali. Bateu. Desvia no Wainer. O jogo é bom. Nosso time está jogando bem. Vem o Dorley. Bola ali no Swift. Dá pra pegar. Ele para. Prende. Olha lá. Abertura. Que categoria. Que categoria. O Japa errou. Olha o Swift. Quase roubou. Quase roubou. Vem o Dorley. Olha o Dorley. É incrível o Dorley na marcação. É, galera. O jogo bem travado. Bem truncado. Por enquanto, por enquanto, está 0x0. Olha a bola. Olha a bola roubada. Vem ali. Vem na jogada individual. Grande lance. Grande lance. Conduz o Swift. Chamou ali o Conatê. Vamos, Conatê. Nossa. Ele adiantou. Tentou bater e perdeu na sequência. Mas saiu jogando errado. Vem o Swift. Para. Hum. Errou, hein. Errou. Lançamento na profundidade. Vai ficar pro Palmer. Boa. Olha o Dorley. Isso. Dorley. O Dorley está fazendo uma partidaça. Jansen avançou. Avançou. Tem bola ali embaixo. Esticou no Kyogo. Vem na habilidade. Olha o Swift chegando. Bola no meio. Vamos, Swift. Carlos Miguel de novo. Incrível. Meus amigos, que partida do goleiro brasileiro. Está pegando tudo. É escanteio. Vamos lá. Vamos tentar achar o Sangante ali. Na dividida. A bola ficou. Vamos apertar. Vamos apertar essa saída. Olha o Dorley. Conseguiu sair. Incrível. Vem o Swift. Olha o Gushuko. Se mandou. Olha lá. Bolinha no Kunaté. Ai, Kunaté. Perde outra. Olha o Ender. Mecautase. Palme. Para a nossa sorte, ele não pegou bem na bola. Sai jogando. Tenta avançar o nosso time. Puxou o Dorley. A tabelinha. Ele sempre toca e pede a passagem. Avançou. Vem bola ali na esquerda. Olha o Kunaté. Boa tabela. Protege. Meu Deus. O Kunaté é surreal. Olha o Gushuko. O que é isso, Gushuko? O que é isso? Na habilidade. Na habilidade. Olha o Swift. Vamos, Kunaté. Vamos. Puxou. Puxou. Faz o gol. Está lá. Olha esse Carlos Miguel. Meu Deus do céu. O que é isso? A Muralha Brasileira. Paramos na Muralha Brasileira. Carlos Miguel. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Mikautase. Palme. Nossa. O jogo é tenso. Consegue. Isso. Isso, Dorley. Vamos. Vamos. Se manda. Tem o Swift. Tem o Swift. É isso. Bola no meio. Ele protege ali. Conduz. Segura. Claril. Lá em cima. Bolinha no Semínio. Vamos, Semínio. Vamos jogar a bola. Vem o Van Vick. Vamos com calma. Cadence o jogo. Vem o Swift. Puxou bonito. Que tabela. Que tabela. Velho. Olha esse Kunaté. Pelo amor de Deus. Olha o Swift. Roubou a bola. Roubou a bola. Roubou a bola. Vem o Kunaté. Nossa. Adiantou demais. Passa o Semínio. Meu Deus, Kunaté. Pede pra sair. Pede pra sair. Mais uma. Entrega. Entrega o taco. Impressionante. Vamos lá. Nossa. Olha a pegada do Janssen. Que partida tenebrosa do Kunaté, galera. Não. Vai sair. Vai embora. Só não pode expulsar o Janssen aqui, né? Vamos lá, juizão. Ah, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem um negócio desse, galera. Tudo por culpa do Kunaté. A péssima partida do Kunaté. Ah, não, galera. Aí é foda. Ai, ai, ai. Caramba. A gente ia entrar com o Grant. Mas agora com o Janssen expulso. Vamos dar uma recuada aqui no Semínio. Deixar o Grant ali. Que sacanagem, galera. Vamos lá. Jogada ensaiada aí. O Notre Dame Forst. Reta final. Vamos roubar essa bola. Pelo amor de Deus, time. Se a gente roubar a defesa dele, está tudo aqui. Vamos, Semínio. Isso. Ah, meu Deus. Espirrou a bola. Ah, não. Sangante. É monstro. Para a nossa sorte, ele bateu. O Sangante fez um gol. O Sangante fez um gol aqui para a gente. Sensacional. Vamos, Semínio. Vamos, Semínio. Vamos jogar. Vamos jogar. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa com esse, Semínio. Volta ali o time deles. Vamos. Olha isso. Olha esse Conatê. Pelo amor de Deus. O cara errou tudo. Errou tudo que fez. Ai, lá vem outro cartão. Nossa, galera. Que ódio que eu estou nesse jogo. Esse Conatê está me irritando. A janela de janeiro vai chegar aí, galera. Vamos tentar trazer um centroavante. A gente tem o Sargent lá que a gente está de olho faz tempo, né? Norwich mal das pernas. Não dá, galera. O Conatê não dá. Vamos devolver ele para o Tottenham e falar. Tottenham, fica à vontade. Vamos lá. Vamos, vamos, Conatê. Se redime. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Vamos lá. Olha lá. Está avançando. Tem condições. Tem condições. Está impedido, não. Vamos, 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 vamos. Nossa, o zagueiro deu um ponte. Só faltava ele sofrer o pênalti. O último lance, ele perde. Inacreditável, galera. Galera, meu Deus do céu nessa partida. O pior em campo é o Conatê. Isso é um fato. O melhor em campo é o Carlos Miguel, galera. O que o colheiro brasileiro pegou está de sacanagem, meus amigos. Está de sacanagem. E a gente perde o Jansen ainda por três rodadas agora. Galera, assim, não foi uma partida primorosa nossa, mas a gente jogou melhor. A gente merecia ganhar, a gente chegou mais. Ah, não, galera. Vamos dar uma olhada aqui, porque, assim, a partida do Carlos Miguel foi uma coisa de outro mundo, galera. O cara pegou tudo. O cara jogou demais, jogou demais. Defendeu tudo que foi no gol. Ai, ai, ai. Lamentável, galera. Esse empate aqui foi terrível. Vamos ver os jogos da rodada aqui. O United venceu. O Arsenal ganhou do Budemoth. Meu Deus, galera. Próximo jogo é contra o Lanterna. Daqui uma semana. Vamos ter uma semana para a gente descansar. Não vamos ter o Jansen, né? Lamentável. O Palmer salvou quando chegou lá, mas vamos ver a classificação aqui, né, galera. Nossa. O Conatê vai para o banco, pessoal. Não tem como. Aí a gente cai uma posição, né? 21 pontos. A gente vai... Nossa, pessoal. Não tem como. Próximo jogo a gente tem que ganhar é o Ypswich, é o Lanterna. A gente precisa, necessita ganhar. A gente está aqui na meiuca de tabela, né? 21 pontos. Ai, vamos treinar, descansar para essa próxima rodada. Vamos lá, meus amigas. Chegamos aqui, né? Tivemos uma semaninha de preparação aí. Teremos o desfalque do Jansen, né? Pelas próximas três rodadas. Galera, o Grant entra aí na vaga de titular, né? O Conatê não dá, galera. Não dá. Pelo amor de Deus. Que partida tenebrosa que ele fez na rodada passada. E o Ypswich é o Lanterna, pessoal. Não tem como. A gente precisa ganhar do Lanterna. O jogo é no Portman Road. Vai ser difícil, mas a gente tem que ganhar. Então, bora para cima deles. Vamos lá, meus amigas. Chegamos à nossa viagem aqui a Ypswich. Esse, claro, que a gente está de olho, tá, galera? Já adianto para vocês que a gente está de olho nele. Vamos lá. Grant, assuma a titularidade aí. Pessoal, os caras vêm de derrotas em sequência. São o Lanterna. É o pior time do campeonato. Uma temporada horrorosa. Então, vamos lá. Vamos sim por aqui. Vamos buscar a vitória. O Gochoco lança a bola ali. Vamos jogar futebol, Semênio. Está precisando entregar, Semênio. Vamos lá. Vem o Hudson. Nossa, passou. Não conseguimos roubar. Vem. Boa. Boa bola roubada. Aciona aqui embaixo. É isso. Olha o contra-ataque. Vamos lá, Grant. Vamos puxar a tabelinha aí. Vai passar o Jampa. Esticou na frente para ele. Saiu o goleiro. Mas a jogada foi boa. Olha o Onyeka. Quase roubou. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Vick. Vamos chegar. Vem o Gochoco. Vem bola. Avança. Vem o Hudson. Nossa, travado, travado. Mas deu bom. Deu bom. Deu bom. Recuperamos. Recuperamos. Olha o Grant se movimentando. Puxou o Grant. Avança. Hum, adianta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos ver o que é... Ah, não, galera. Ah, não. Vê. Ô. Volta, Garcia. Hashtag Volta, Garcia. Galera, eu acho que nem pegou. Nossa, mas, meu Deus do céu. Olha essa expulsão. O Konate, além dele tá mal, ele tá contaminando quem tá jogando ali, galera. Não é possível. Eu acho que o nosso antídoto foi a chegada do Garcia. Ele chegou jogando muito. Mas aí a gente deu o azar dele ter se machucado, galera. Agora a gente vai jogar o jogo... Nossa, vem o Ipswish aí. Meu Deus. Tá impedido. Agora a gente vai jogar o jogo todo com um a menos. Olha que prejuízo. Agora a gente vai ter que ser inteligente. Vamos ter que manter a pós-bola. Criar as jogadas com calma, com tranquilidade. Porque com um a menos agora vai complicar demais. Vamos lá. O jogo pelos lados vai ter que fluir. Isso, Semeno. Vamos lá, Semeno. Você é o outro que tem que mostrar futebol. Tem a segunda trave lá. Ele tenta achar o Kyogo. A bola ficou na dividida. Vamos apertar, vamos apertar. Sem o centroavante aqui. Olha isso. Temos que aproveitar isso. Eles saíram errado. Vamos lá. Temos que ir. Com calma. De pé em pé. Para não errar o passe. Bolinha de primeira. Van Vick. Isso. Prochou. Boa bola. Veio o Goxuco. Veio o Goxuco. Mas não tem o atacante lá dentro. O goleiro sai. Olha a pressão. Olha a pressão. Valeu a pressão. Valeu a pressão. Meu Deus. Meu Deus. Estamos sendo contaminados aqui. Veio o Dorley. Isso, Dorley. Travou. Van Vick. Tira essa bola daí. Vem Semeno. Encosta Semeno. É isso. Olha o tanto de gente de vermelho. Mas o Semeno é um tanque. Ele vai ligar o topo. Passa Van Vick. Na frente. Isso. Ganhou a dividida. Mas não tem ninguém dentro da área. Não tem ninguém dentro da área. Vamos apertar essa saída aí. Vamos apertar. Vamos apertar. Vamos apertar. Vamos apertar. Eles vão se complicar. Eu estou sentindo que eles vão se complicar. Ai, ai. Agora o jogador a menos está fazendo falta. Ai, ai, ai. Olha o Ender. Que roubo de bola espetacular. Pode dar contra-ataque na habilidade Swift. Prende bola. Com categoria Ogo Choco. Opa. Opa, opa, opa. Será que vai expulsar também, juiz? Vamos lá. Vai adotar o mesmo critério? Vamos lá. Vamos lá. Dá só amarelo. É um banana. Olha o Ogo Choco. Bolinha no Swift. No meio. Ele faz uma graça ali. Contra a dor. Nossa, mas tem muita gente vermelha. Vem a Onyeka. Bola ali no Swift. A zaga tira. Olha lá. Olha o Semino. Isso. O Semino roubou a bola. Vem o Japa. Vem o Japa. Vai passar o Semino ali. Como um tanque. Como um tanque. É só fazer. Que defesa do goleiro. A gente vai na raça, na luta. Vai chegando e vai parando no goleiro adversário. Olha a bola. Olha a bola. O Gochoco roubou. O Gochoco roubou. Vem o nosso volante. Vem o nosso volante. Nossa, mas não tem ninguém. Recua. Vamos lá com calma. O Gochoco se apresentou bem. Vai passar o Swift. Ah. Travado na hora. Travado na hora do passe. Não tem tempo para respirar. E o Van Vick está sentindo. Meu Deus do céu, galera. Galera, mas que zica, hein. Que zica. O Van Vick vai ter que sair no segundo tempo. Meu pai amado, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o Brux. Deixar o time mais ofensivo. Porque a gente tem um a menos, galera. Mas a gente precisa ganhar. Vamos lá. Vamos ser corajosos. Tomara que a nossa coragem seja premiada. Olha a saída errada. Olha como o Y. Switch aperta a saída. Vamos tentar sair aqui. O Gochoco se manda o nosso volante. Ih. Errou no kick da bola ali o zagueiro. Se manda o Gochoco. Será que o nosso volante vai ter que dar uma de atacante? Defende o goleiro. Mas ele estava completamente sozinho. Errou o time ali. E os jogadores de Switch. Nossa. Mais um contra-ataque aí. Vem o Sangante. Nossa. Meu Deus. Ele vai fechando a linha de passe. Vai fechando. Vem. Olha isso. Que monstro esse Sangante. Passa. Oh, Brux. Conduziu demais. Nossa. O jogo vai ficando um laicadanado. Salva o Endry. Olha isso. A gente não consegue sair, galera. É muito erro. Mas o Dolly recuperou. Passa, Japa. Falta. Falta duríssima. E o Juiz não dá cartão. Vamos lá. Bola ali. Vem o Japa. Está passando ali. Eica. Nossa. O passe ficou curto. É muito erro. É muito erro do time. Avança. Vem bola. Quem sabe a tabelinha. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Vem o Endry. Bem demais na cobertura. Mas essa bola espirrou. Não. 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 Vem o Sangante. Isolou. Vamos lá. Se a gente roubar essa bola. O Epsuiz está adiantando aqui. Eles não estão cuidando tão bem da defesa assim não. É isso. Vamos. Passa Semênio. Meu Deus. Olha essa dividida. O Semênio também não está arrumando nada. Ai, ai, ai. Aí só falta a gente tomar o gol no contra-ataque. Ah, meu Deus. Eu não acredito que não saiba esse gol. A sorte que ele é canhoto. Vem o Brux. O Nieka. Adianta as linhas ali. O Ipsuiz. Vamos, Kyoko. Vamos acertar uma jogadinha. Isso. No Manamano. Puxou. Meu Deus. Mas o nosso time não ganha um lance impressionante. Vai o Brux. Ganhou. Ganhou. E perde de novo. Meu pai. A hora que ganha, perde na sequência. Incrível. Que partida ridícula. Meu Deus do céu. Isso, Dorley. Na raça. Uma raça violenta ali. Mas a bola sobra para os caras. Jogar na chuva também é foda, viu? Vem o Ipsuiz. Cruzamento. Palmer com ela. Vamos, vamos. O Kyoko está ali. Ai, ai, ai. Isso. Fugiu da falta. Contra um batalhão. Contra um batalhão. Corre. Corre. Que na velocidade ninguém vai te parar, não. Meu Deus. Olha o Dorley. Tem todo o dribão ali. Não conseguiu, Dorley. Ai, ai, ai. Que drama. Que drama. Vai vivendo aqui o nosso time. Falta. Vamos roubar essa bola aqui. Pelo amor de Deus. Os caras estão vindo para cima e estão vacilando aqui na defesa. É isso. É isso. É isso. Vamos. Vamos sair na tabelinha. Passa aqui, Ogo. Passa aqui, Ogo. É isso. Que bolaça do Wallace. Botou na frente. Demais. Aí nem o Bolt pegaria essa bola. Meu Deus do céu. Vamos, Dorley. Isso. Ganhou a dividida. Olha o Dorley. Olha o Dorley. Olha o Dorley. Olha o Dorley. Olha lá. Vamos. Vamos. Vamos, Dorley. Vamos. Vamos. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Meu Deus, velho. A bola não entra, cara. Não tem como, velho. Não tem jeito. A gente não tem lógica, não. Olha o Dorley roubou a bola. Avançou e a bola vai para fora. Caras, é um sentimento. De impotência do nosso time, galera. Que não tem condições. Pelo amor de Deus, Garcia. Volta logo. Volta logo que está fazendo falta, galera. E o Dorley. Se o Dorley faz esse gol, galera. A gente tem que dar a camisa número 10 para ele. Porque ele roubou a bola no último lance. Arranca. Ganha da defesa. Ai, meu Deus. Olha isso, galera. Que joguinho. Que joguinho. Michuruca, viu? Vou falar um negócio para vocês. Nossa defesa foi bem. Mas o nosso ataque, meu Deus do céu. É deplorável o nosso ataque, galera. Eu acho que o negócio é o seguinte. A gente tem que dar atenção para o mata-mata mesmo, galera. Porque nos pontos corredos está complicado. Está complicado demais. Mas a nossa defesa é consistente. Mas o nosso ataque não faz gol, galera. Impressionante. O Clark também perdeu um gol ali. Se a gente for ver que o Ipswich perdeu um gol sem goleiro, galera. O negócio é o seguinte, pessoal. Vamos continuar aqui no meio da tabela. 22 pontos. A gente dá um ponto ali para o Lanterna Ipswich. Para eles criarem coragem para sair ali da Lanterna. E a parada é a seguinte, galera. Se a gente continuar assim, vai ficar complicado. A gente vai ter uma janela de janeiro aí no próximo episódio. Vamos tentar um ajuste. E tivemos sorteio e demos sorte. Não podemos reclamar que os deuses do futebol não estão nos ajudando. Porque olha só. Olha só, galera. Tinha Manchester City e Arsenal. Tudo bem. É o Villa. É o nosso rival. Teremos um clássico na semifinal da Copa da Liga. Galera, é uma chance de título. Porque possivelmente o Aston Villa vai estar com o time bem movimentado. Bem modificado. E na final, seja contra City ou seja contra Arsenal. Também, se a gente chegar, os caras não vão estar com os titulares, não. E no próximo episódio tem também o início da FA Cup. Que é justamente contra esse West Brown, galera. Então, eu acho que, como a gente não... Eu imagino, né? Que a gente não vai brigar pelo rebaixamento. Pelo menos, eu não espero isso, né? Acho que dá pra gente tentar focar nas copas ali, né, galera? E tentar beliscar alguma coisa. Porque aqui, no mata-mata, tá complicado. E também, no próximo episódio, galera. Janela de transferências vai abrir, tá? Então, a gente vai ter Budemouth, Lutontal e a janela Abre. Ou seja, vamos tentar buscar alguma oportunidade. Eu acho que, se a gente vender... Teve alguns garotos aqui que receberam propostas. A gente vender alguns garotos, abrir mão, quem sabe, de algum jogador. Dá pra gente tentar trazer o Sargent, né, galera? Mas, possivelmente, no próximo episódio, também o Garcia vai estar de volta. Deus abençoe que ele volte, porque tá fazendo falta, né, galera? Então, deixem aí a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam do like, do comentário, do compartilhamento pra fortalecer. Tamo junto! Um abração, falou e fui! Tchau, tchau, tchau!